Música Vamos proteger Das trevas, do mal Um grande poder Um grande poder Witch, 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 Witch Vamos proteger O mundo todo E vamos vencer Yeah! A lista que você encontrou Daquelas que nasceram na Terra Vai nos ajudar em nossa busca, Cedric É muito estranho ser tão difícil assim Encontrar uma jovem Nada disso Ela herdou atributos dos quais ela nem tem noção Se eu quiser romper o poder dela A ignorância dela será uma vantagem pra mim Eles não devem ter revelado a minha irmã Quem ela é O que costumava ser a proteção dela Agora é minha chance Cedric Tenho uma missão na qual você terá que se passar por humano Alunos, nosso mais novo professor de história Professor Jim Collins Obrigado e bom dia Me disseram que a Sheffield tem orgulho de formar as mentes jovens Ah, hortelã, que delícia E desenvolver o seu senso de comunidade É por isso que vamos realizar o nosso dia de serviço comunitário Um mês antes Um mês antes? Um mês antes? Um mês antes? Eu fiquei impressionado em saber que vocês gostam tanto do serviço comunitário Que todo ano correm pra escola mais cedo pro dia de inscrição É claro que chegamos cedo Cara, eu odeio o dia do serviço comunitário Eu vou passar a noite inteira no estacionamento com uma caneta na mão Hum, eu acho que eu vou dormir lá no seu armário Gente, o que é o dia do serviço comunitário? Tudo bem, amanhã de manhã vai ter uma lista neste quadro Quatrocentas tarefas pra quatrocentos alunos De todas essas, só umas dez não são um porre E os últimos alunos a se inscreverem pegam as tarefas horríveis Não pode ser tão ruim assim Ah, não? Experimenta limpar a jaula do macaco no zoológico Ah, solta! Isso não é uma banana, isso é o meu cabelo Solta! Isso é um macaco malvado Malvado, malvado, malvado Tá legal, essa foi fácil Eu tive que repintar as escadas no esgoto Ah, que coxa! Tudo bem, eu saquei Chegar aqui, sim Mãe, você recebeu um telefonema enquanto eu tava fazendo a sopa? Ah, como você sabe Oh, meu bem O que você acharia se eu voltasse a namorar? Ah, não Bom, se você encontrasse um cara legal Eu não ia servir biscoitinhos pra ele logo de cara Eu adotei uma identidade humana na cidade deles A busca pela garota será mais rápida agora Quando escreverem a história de nossa família O capítulo dela será curto, mas muito movimentado Hora de fazer outra visita Boa noite, Will Professor Collins? Eu não sei o que você veio falar pra minha mãe Mas eu quero pelo menos 15 minutos pra pensar numa desculpa Ah, minha querida Não é nada disso Boa noite, Susan Jim Oi Susan, Jim? Sua mãe entrou pra associação de pais e mestres Mas perdeu as últimas duas reuniões Então eu pedi ao Jim que trouxesse o material Por que não conversamos aqui? A mamãe falou que você tem que brincar de jogo da memória comigo Cai fora, camarão Eu vou pra cama cedo E se você fizer qualquer coisa que me acorde Eu jogo você dentro da Jala dos Lobos no zoológico Entendeu? Você é má Eu não sou má Os lobos são maus Sai! E aí meninas, o que vocês pegaram? Fechar envelopes na prefeitura Legal! Puxa, essa é bico Eu e a Will vamos remover os grafites O Martin vai limpar latas de lixo Alguma de vocês viu a Cornélia? Mãe, posso ficar com as panquecas da Cornélia? Acho que ela não vai ter tempo de comer Olha aqui Se eu fosse você, eu entrava para o Serviço de Proteção Federal das Irmãs Nossa, o que será que sobrou na lista de serviço comunitário? Crianças, crianças Essa é a Cornélia Problemas de comportamento A Cornélia vai ler um livro para vocês, tá bom? Então, que livro você escolheu, Cornélia? A irmãzinha querida que a partir de hoje vai desejar nunca ter nascido Lindo! Boa sorte! Tchau! Mais cinco minutos Aí eu dobro e você lambe Eu lambe duas horas dessa manhã Eu tive que abrir meus lábios com vapor Veja o lado bom A gente já comeu tanta cola que a gente não precisa nem almoçar Olá, meninas Olá, professor Collins Vocês estão usando as esponjas especiais, não estão? Esponjas especiais? Olha! Ela é do espaço sideral Isso ainda é melhor do que no ano passado Você está mal-humorada Você também estaria se sua mãe estivesse arrastando uma asa para o seu professor de história É? Ai, que poderosa Eu ouvi dizer que a galera vem aqui para dar uns amassos Será que a sua mãe também vai vir com o Corn? Hum, o meu mundo caiu Olha, Will, que tipo de escrita é essa? Will, o que foi? Você está legal Will? Will? Então, ela viu uma escrita estranha E aí, boom, ela caiu feito um saco de batatas Que aparência tinha essa escrita? Ah, eu copiei Essas letras não são deste mundo Eu já vi essa escrita no castelo, mas não sei ler isso Onde ela está? Ela está bem? Eu estou ótima O que aconteceu com a sua voz? A gente estava lambendo envelopes Não deviam usar aquelas esponjas especiais? Sei quem pode traduzir Mas temos que ir até a cidade do infinito Estava bem aqui O que é isso na sua bochecha? Alça maior Nem pergunta O portal deve estar próximo Aqui O que foi isso? Quais anos unidas? Quais anos unidas? Ali? Ai, perdi quanta David com o perfil te pagaria por isso? Tem alguma coisa passando Agua, fogo, água, terra Na narina de dragão Trocar por asas de garotas Bom negócio Narina de dragão? Ah, fazer bom chapéu Quando parar fumaça Acho que não preciso mais disso Bom, acho que a gente achou a casa de férias do Blank É aqui Hum, onde? Ninguém sabe quem construiu a cidade do infinito Em quatro mil anos Ninguém encontrou o fim dela Em qualquer direção Puxa, mais degraus Aqui não tem tipo Uma escada rolante de pedra? Ai, garotas Ancian, precisamos da sua ajuda Ah, vocês são as guardiãs do verbo Sim, senhor É, sim, senhora E a mensagem Ah, a escrita das feras O que diz aqui? Você ainda não foi detectado Comece procura pela garota Uma fera está na sua cidade Em forma humana Ela vai tentar chegar perto de vocês Guardiãs Boa noite, Will Professor Collins Boa noite, Susan Jim Ah, como sabemos se são humanos ou não? Tóquio, a fera com o coração de Kandra Kar E ele vai mostrar sua forma verdadeira Fala sério O Professor Collins? Ele é tipo Chato demais pra ser mal Quem é esse Collins? É o Professor de História da Will Por alguma razão Fogo está procurando Uma garota adolescente Em nossa cidade E se for eu? Faz de conta que eu sou um dos capangas Como é que me aproximo Das garotas da terra? Se transformando num biscoito Arrumando um emprego De professor Ah, nossa E aí verifica cada alvo em potencial por vez Mas se ele é de Meridian Tudo bem que a minha mãe é atraente Pra uma mulher da idade dela Mas a menos que ele seja uma fera malvada Por que que o Collins falaria com ela? Como é que ele sabe da história da terra pra ensinar? Então foi por isso que ele antecipou O dia do serviço comunitário Pra separar a gente e observar uma de cada vez Temos que seguir ele Garotas, por favor Deixa eu sugerir um outro plano O que ele comprou? Cola Cola pra quê? Cola pra grudar a máscara de borracha que ele usa Grilos vivos Um quilo deles Isso é demais pra uma pescaria Mas não é demais pra comer Não me admira que ele goste da comida da minha mãe Olha, ele pode ter um lagarto de estimação Se liga É, bom, eu não quero julgar uma pessoa Antes de ver todas as provas Ah, eu também, eu também Claro, claro Mas é óbvio que ele é um monstro Que come insetos com uma cara falsa colada Oi, o que é? Pode crer Que diferença eu faço A gente tem que ir até a casa da Will agora A gente nem sabe se o cara tá vindo pra cá O que você precisa ver? A identidade de monstro dele? Ah, o que é isso? Devagar, sua fera Você não esperava essa, não é, Miguel? Sente isso Vamos ver como você é com a sua pele verde e o seu rabo Ah, isso tá muito bem colado O que é isso? Associação do mal? É da Associação de Pais e Mestres de Sheffield Fogo se associou a ela? Eu acho que não Mas a minha mãe sim Acho que a frase que todas estão procurando é Você tinha razão, Caleb Bem feito pra ele por dar aquela prova surpresa semana passada Vamos levar ele pra casa pra ele dormir e esquecer Eu tentei avisar, mas vocês são garotas É o mesmo que falar com o mal Não, não, eu não fiz nada, eu juro Não acredito que atacamos nosso professor de história Mas atacamos, viu? Ele está bem aqui Hei Lin, é força de expressão Ah, e tipo, olha o carro da polícia? Isso não é força de expressão Não, mas tem um carro da polícia Ah, como? Mas a culpa não é minha Uau, a senhora Carraldo tem uma piscina Ai, olha, ele tá sonhando que tá nadando É mesmo, agora que ele tá molhado, quem sabe a caracolada sai mais fácil Haylin, o que diz na carteira de motorista dele? Ele tem 1,70 e precisa usar óculos Ai, o endereço, Haylin Ah, Cedar Terrace A oito quilômetros subindo o morro, a gente pode se transformar e levar ele voando Escuta aqui, vocês só devem se transformar numa emergência O que você chama de empurrar um homem molhado e inconsciente morro acima num carrinho de mão a meia noite? Não fui eu Desculpa Desnecessário se tivessem me ouvido Pelo menos nada pode tá errado aqui em cima Uau, os Martins tem um trampolim e uma piscina E cães Ah, aqui, Collins, sete mandaram Ai, puxa vida, onde é que eu tô? Olha só quem está aqui é o querido senhor Collins, quando é que vai me mostrar aquele passo de dança que prometeu? Ele tava mostrando pra gente agora, né, garotas? Não E um, e dois, e vamos lá Ah, ele tá tão tranquilo Devemos atacá-lo, deixá-lo inconsciente e jogá-lo aos cães mais vezes O mistério dos grilos resolvidos Tá tudo bem, professor Collins? Na noite passada eu sonhei que tinha sido atacado por fadas malvadas Ah, eu sonho isso o tempo todo E não foi só isso, quando eu acordei, o meu lagarto estava tentando me morder Tá tudo beleza? O nosso problema agora é, se o Collins não é a fera, então quem é? Voltei! E hoje tem uma surpresa especial pra vocês Quando vocês forem mais velhos, vão aprender sobre uma coisa chamada serviço comunitário Mas vocês vão poder começar agora mesmo Vocês e minha irmã querida vão lamber esses 48.750 envelopes E não, nós não temos esponjas especiais Então, mãe, você não tava interessada no senhor Collins? Nem pensar, ele não é de confiança Ele tinha que passar aqui pra deixar os papéis ontem à noite e não apareceu Sabe, eu não me importo que você namore Era melhor pedir comida fora Quem tem tempo? Tem uma reunião de emergência do bairro Parece que o maluco está nadando nas piscinas da vizinhança Fechado, amém E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.